O mergulho dura apenas 3 segundos em queda livre a 80 km por hora. Os chamados saltos para a água de grande altura é para gente de muita coragem. No mundo, só 30 pessoas praticam a modalidade. Temos uma margem de manobra muito pequena. O jeito é fazer tudo certo. Um pequeno deslize pode representar uma fratura ou outros problemas. A margem de erro é bem menor do que nos saltos tradicionais. Todos começaram pelo salto tradicional de 10 metros em piscina antes de subirem a 27 metros para encarar a modalidade radical. Após saltar durante 2 ou 3 dias dessa altura, o atleta tem de parar por até 3 semanas para que os músculos e articulações descansem. Não é como no salto clássico em que se pode pular centenas de vezes por dia. Graças ao apoio de um patrocinador, a modalidade se profissionalizou. Hoje é uma temporada completa organizada em várias partes do mundo. As provas, que atraem milhares de espectadores por onde passam, não esquecem a segurança dos atletas. Agora o esporte é seguro. As pessoas pensam que é muito arriscado, mas todos os anos os saltos ficam mais radicais e há cada vez menos acidentes. É normal que venha ser um esporte oficial da Federação Internacional de Natação. Acostumados a grandes desafios, os atletas dos saltos para água de grande altura têm como maior meta transformar a modalidade em esporte olímpico. Coragem é o que não falta. Coragem é o que não 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 é o que